Sempre me disseram que a única coisa que podemos ter a certeza na vida é que não vivemos para sempre. Eu não acredito nisso, só porque os nossos corpos eventualmente deixam de funcionar, não quer dizer que não podemos alcançar a imortalidade. No final de contas, são as nossas ações que determinam se os ilustres senhores que escrevem histórias se irão lembrar de nós ou não. Mas por vezes basta um simples gesto para vivermos para sempre. Não através de nós, mas através dos outros. Eu acredito que a melhor maneira de alcançarmos a imortalidade é partilhando o melhor de nós. Seja isso, a arte, a cultura, o conhecimento, a inovação, ideias, nosso dom para desenhar sorrisos uns rostos nos outros. Quando partilhamos o melhor de nós, a vida se sabe melhor. Mesmo que não alcancemos a imortalidade, podemos deixar este planeta de consciência tranquila, e porque partilhámos algo que valia a pena. E isso, isso é o que interessa. Música 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 Música